Olá, Olá, meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo para o canal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Eu estou bem, graças a Deus, né, minha gente? Quero agradecer a Deus, né, por estar bem, minha família está bem, né, com a graça de Deus, porque vocês já viram, né, minha gente? Um vídeo anterior aí que eu postei, né, como está a realidade aqui na minha cidade, tá, minha gente? Chuva, muita chuva, né, e vocês já viram aí, né, o rio está cheio, muitas casas alagadas, barreiras caindo, mas graças a Deus deu uma treguinha, minha gente, aqui, né, a chuva e orar para que permaneça assim, né, não chova mais, né, minha gente? Bom, meus amores, no vídeo de hoje, né, vou fazer uma faxina, minha gente, vou compartilhando aqui com vocês, né, o que eu for fazendo, porque, minha gente, o inesperado aconteceu, né? Já vem uns dias que a gente vem escutando, né, umas zoadinhas aqui no PVC, no meu quarto, e, minha gente, meu esposo disse, quando fizer um solzinho para a chuva, eu vou subir para olhar, e, minha gente, ele vai subir agora, e eu vou mostrar para vocês, mas, antes de assistir, deixa aquele like, que é muito importante, né, para mim, para o YouTube entender que vocês estão gostando, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, pode me dar sugestões, eu aceito, tá, minha gente? Eu amo ler o comentário de vocês responder, eu respondo cada um, estou um pouquinho atrasada, mas respondo cada um, tá, meus amores? Vou fazer aqui, minha gente, uma faxina, né, no meu quarto, porque eu vou passar o mope aqui em cima, né, no PVC, porque, minha gente, eu vou mandar ele passar lá em cima, e vou passar aqui também, porque o cheirinho não está muito bom, tá, meus amores? Mas vou compartilhando aí com vocês, espero que vocês gostem de passar aí um tempinho juntinho comigo, tá, meus amores? Vou virar aqui a câmera, e vou mostrar para vocês, né? Ah, vou deixar também o Instagram passando, para vocês irem lá me acompanhar, tá, meus amores? Vou virar aqui a câmera para a gente começar o vídeo. Gente, isso tudo ali, ó, tá vendo? É cocô, minha gente, de morcego, meu esposo vai fazer uma limpeza ali agora, porque já estava fedendo, viu? O rim de PVC é isso, viu? Por causa disso, ó, tá vendo? O que causa, né? Por aqui, ó, que ele entra, tá vendo, minha gente, ó? Tá vendo? Nesses cubiquinhos aqui, né? Aí, é passarinho, é morcego, aí meu esposo está lá em cima, tentando limpar, né? Porque agora, ó, começou a chuva, chovei mesmo na hora, ó, tá vendo? Aí ele está lá em cima, esperando estirar um pouquinho para puxar o plástico. Ó, minha gente, aí eu não fiz nada aqui ainda, né? Vou arrumar a cama aqui ainda, porque meu esposo aproveitou o solzinho, minha gente, porque estava demais, né? Aí ele está, ó, já lá em cima, ele já começou a tirar. Ó, ele vai pegar com a pá e a vassoura, porque está demais. Depois eu vou mandar ele passar o mopzinho, né? Molhado com água sanitária para tirar mais o cheiro. E depois eu coloco aquelas nafitalina, né? Para ver se eles não vão mais, né? Por aqui, minha gente, enquanto o marido está ali, né? Para eu ajeitar ali o quarto, eu já coloquei o almoço no fogo, né? Já coloquei um arrozinho hoje, se for fazer arroz, o feijão está aqui, ó, na panela de pressão que eu já desliguei para temperar, né? E vou desligar também aqui o arroz para escorrer. Minha gente, ó, o esposo já tirou, né? Ali em cima, eu vou mandar ele colocar, né? Esse, o lisoforme, a água sanitária, né? Derramar por cima e passar o mop, né? E um pouquinho do cheirinho, né? Do ajax para tirar o mau cheiro, né, minha gente? Que a gente sabe que cocô de morcego fede muito, né? Eu vou colocar isso também e ele já está canafitalina lá em cima, né? Para colocar também. Minha gente, o esposo já teve que descer, porque, minha gente, como eu disse para vocês, ele aproveitou, né? O solzinho, minha gente, para tirar, porque estava insuportável, né? Graças a Deus ele conseguiu, mas, ó, deixa eu tirar aqui o próximo, minha gente, é muita chuva. Vem para isso, minha gente, é aqui na minha cidade, muita chuva. E a previsão, minha gente, é demais chuva ainda, viu? Só Jesus, minha gente, ó, aquela barreira ali, ó, caiu, minha gente. Se depois der para me mostrar, eu vou mostrar para vocês, ó. Ela caiu, aquela barreira ficou na pontinha de nada, minha gente, aquela casa ali, ó. Aí colocaram já, né, aquele plástico, mas só Jesus para ter de misericórdia, viu? Mas agora eu vou cuidar ali, né? Passar o mope que o marido já desceu, vou terminar ali o quarto, porque eu estava ajudando ele, né? Dando as coisas ali em cima, não poderia fazer, adiantar o quarto, né? Então, vou agora adiantar o quarto ali, limpar, deixar ele cheirosinho, porque já estava com cheirinho mal. Já dei uma adiantada aqui, minha gente, por quê, né? Para adiantar aqui o vídeo, né, minha gente? O meu esposo já desceu, né? E, ó, eu vou limpar, já tirei tudo, né? Para adiantar, vou afastar a cama, mas primeiro eu vou passar o lisoforme, né? Aqui na cama, enquanto eu estou limpando, está agindo. Aí já tirei para adiantar. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó, que está bem sujinho aqui, ó. Está vendo? Já estava saindo, está vendo, minha gente? Isso aqui, ó, está vendo? Está bem sujinho, aí eu vou passar, ó, está vendo? Aí, ele limpou, né? Tirou, aí, vou passar aqui também, que está bem sujinho, ó. Foi a poeirinha que caiu. Isso aqui, minha gente, foi um bichinho que estava fazendo uma casa, viu, aqui. Atrás do quadro, né? E quando eu tirei, foi que eu vi. Ó, vou passar aqui também, na cabeceira, um paninho, para limpar. Deixa eu dizer para vocês, já coloquei meu mope aqui, né? Para adiantar, já coloquei, ó, a água sanitária e vou colocar o detergente de coco, minha gente. Só isso que eu vou limpar aqui, viu? A água sanitária, eu vou colocar na água e o detergente de coco e vou limpar ali o PVC. E tanto também, né? Depois eu troco e coloco a mesma coisa, né? Só coloco o detergente de coco. Não vou colocar água sanitária, não, porque o chão está limpo. Aí, eu só vou colocar o detergentezinho de coco com a água e passo aqui no chão, bem molhado, né? Aí, eu vou afastar aqui agora a cama e vou começar. E aí, eu vou passar aqui antes. Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... E... Não precisa ser... E... 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 Obrigado.